Música É mal companhia, começo a usar as drogas, as drogas perdem o juízo, fica sem noção Ele queria me matar, eu enfrentei ele, eu falei meu filho, que não desista, repreendido isso, sai dessa vida por favor Eu merecia um puxão de orelha, fui babaca quando roubei a neve Aquela vagabunda, aquela macungueira que fez uma cuna pra mim Moneque exibido, não tinha noção nenhuma do perigo Ou daquela outra vez em que eu quase fui roubado Em vez disso que eu ganhei foi companhia até o mercado Me ofereceram crime, só que eu recusei Acho que eu consegui, eu vou ficar no progresso mesmo, velhando droga mesmo Eu não sei, só sei que no vale da sombra e da morte eu fechei os olhos e passei Só tenho a agradecer por cada dia, Ricardo E por me fazer maior do que qualquer problema Tem quem não acredite em ti, enfim Eu acredito por saber que o senhor também acredita em mim Mãe, eu tô na rua de novo, tem que se darar e o pia ganhou Mãe, eu tô na rua de novo, tem que se darar e o pia ganhou Olá, boa tarde, o TV Verdade está no ar Eu sou Etel Correio, te agradeço pela companhia E hoje o nosso tema são 26 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente Pois é, tá ficando velho o Estatuto, né? E será que os resultados que eram esperados com o Estatuto da Criança e do Adolescente Foram conquistados? Reduziu a criminalidade envolvendo adolescentes? Ou será que a reincidência é maior do que deveria ser? Você participa conosco aqui pelo arroba TV Verdade E pelo meu Instagram, Etel Correio Jornalista Eu aguardo a sua participação E agora eu te apresento a nossa convidada do dia A especialista no Estatuto da Criança e do Adolescente A juíza Valéria Rodrigues Boa tarde, doutora Valéria Doutora Valéria, alguma coisa a comemorar? Ou está tudo errado, falta tudo no Estatuto? Eu acho que nós temos, assim, milhões de vitórias a serem comemoradas Nós temos um Estatuto que veio trazer igualdade Veio reconhecer os direitos da criança e do adolescente E também veio responsabilizá-los O que a gente percebe ao longo desses 26 anos É um total desconhecimento do Estatuto pela sociedade E que acha, cria-se esse mito da impunidade Com o adolescente não acontece nada Então, hoje nós estamos aqui também Meu papel de estar aqui hoje com a imprensa É para a gente desmistificar isso O que acontece com o adolescente Quando ele pratica um ato infracional? E nós temos um problema Que, como a gente viu agora na entrevista Do menor dizendo Não vai acontecer nada, daqui a pouco eu estou na rua Isso também é uma mentira Mas nós temos um Estatuto que proíbe a autoridade judiciária Divulgar o que acontece com aquele adolescente Então, nós somos proibidos de falar para a imprensa Olha, esse adolescente vai ficar apreendido Ele vai receber uma medida de internação Então, isso tudo, essa falta de conhecimento Causa esse mito da impunidade Que não acontece nada com o adolescente Acontece Vamos falar aqui, então, agora Vamos ouvir a voz do advogado da Paz Doutor Ricardo Tavares Doutor Ricardo, como é que o senhor vê Esse andamento, essa evolução aí Do Estatuto da Criança e do Adolescente Houve uma evolução? Há punição? Não há punição? Boa tarde, até aos meus colegas de bancada Às telespectadores Eu faço minhas palavras da doutora Valéria Houve muito, mas muita inovação Colhemos excelentes frutos Temos que colher mais? Temos sim Mas nós já temos, já andamos léguas e léguas A favor dessa criançada, dessa juventude Que às vezes está tão perdida Não por culpa do Estatuto Mas por culpa de um governo que solta esses meninos E acha que é batendo É matando É não dando educação É não dando alimentação É não dando habitação É que se vai cobrar de um adolescente Que não tem nada disso É, Theo, andamos muito Como muito bendito pela doutora Valéria E vamos ainda andar mais E vamos salvar todos esses nossos jovens Será que andamos mesmo? Eu faço essa pergunta Porque o que eu tenho visto aí, infelizmente, cobrindo o crime É muita reincidência É muito menor debochando da lei É muito menor debochando da gente Nós jornalistas que vamos lá e conversamos com eles E muita mãe, muito pai sofrendo Cidadão Éder, o que você acha? Bem, primeiramente, muito boa tarde Aos nossos queridos telespectadores e telespectadoras Doutora Valéria, né? Doutor Ricardo, é Theo? Boa tarde Olha, eu sou obrigado pelo... Eu sou meio de empírico Eu gosto muito de andar pelas ruas Ando pelas ruas Converso muito com pessoas que lidam Com essas bestas-feras Que nós temos que chamar de menores E tenho que chegar à seguinte conclusão O Estatuto é uma arma maravilhosa Uma semente maravilhosa Mas pena que foi plantada num terreno podre Que é o país Que é o Brasil Tudo que existe no Brasil A preocupação é como burlar Como dar um jeitinho O menor hoje em dia É a peça fundamental Para o criminoso Observem todos os telespectadores Toda vez que há apreensão de droga Quem que é o dono da droga? É o menor Pegou a boca Quem que é o dono da boca? É o menor Pegaram carga roubada Quem que roubou a carga? É o menor Mas peraí, Cidadão Peraí, o menor fala que é dono, né? Pois é Mas já sabemos que não é Geralmente ele é corrompido por um maior Você está cometendo um equívoco Só terminar aqui, por favor Então, infelizmente As autoridades Um promotor Um delegado Um juiz Não pode pegar um menor E dar um saculejo nele E falar Conta a verdade Sabe? Que aí já é aviltamento ao menor Então nós temos que entender, Valéria E doutora Valéria Que realmente o estatuto é maravilhoso Pena que está na mão de brasileiros Então, esses menores estão aí roubando Matando E quantas vítimas caem Eu gostaria de ver se colocasse o estatuto menor o seguinte No crime de quadrilho ou bando Que tiver a participação do menor A pena dos maiores Será multiplicada por cinco Eu sei que aí vão vir aqueles teóricos Não, mas a lei da proporcionalidade Aí a teoria disso Tem nada disso O negócio, a lei tem que ser boa Se tirar o crime da rua E deixar a gente bem na rua Mas tem um dispositivo que dá Sim a condição Mínima, doutor Ricardo Porque é uma corrupção de menores Mas não Mas o corrupção Como é que eu vou aplicar Cinco vezes uma pena Tem que ser Peraí, calma Opa, bateu o gongo Bateu o gongo Eu tenho aí, gente Por favor, produção Eu pedi para separar A fala de um maior Que estava com o menor E ele conta como é que ele agiu com esse menor O menor que morreu durante um crime Roda para mim, por favor Foi um crime que aconteceu no Sion Nesse fim de semana Rangel Faula cobriu Está no ponto aí? Dá para a gente ver agora? Pode rodar agora, por favor Meu sangue Praticamente meu sangue Eu ficava comigo, senhor Fumava maconha comigo Ficava comigo Cheirava comigo Eu vou matar o cara Dá licença É por causa que eu não Ele falou que o Ney Está querendo acusar nós Que o Ney matou o cara O cara andava com nós 24 horas Foi por isso que você viu a mãe dele chegando aí? Então, eu só queria Porque ele estava junto com o Ney Não queria isso para ela, não É a mesma coisa da minha mãe Minha mãe também não queria ver Do jeito que ela está ali, não Minha mãe não queria, não Eu não queria ver minha mãe Do jeito que ela está ali, não Jamais Se fosse minha mãe no lugar dela ali Eu não ia gostar, não Ninguém ia gostar, não Pois é, doutora Valéria Eu passo a bola para a senhora A gente viu aí a fala De um maior de 25 anos Que estava com um menor de 13 ou 14 Me parece que esse menor morreu Durante uma ação E ele aí revela Que o menino fumava com ele A senhora vê isso todos os dias lá dentro O maior está por trás do menor? Então, isso que eu queria colocar Eu acho que a gente tem que refletir um pouco 90% dos nossos crimes graves Ou seja, o tráfico E o roubo, né? Tem sempre um adulto atrás E o que eu queria falar Uma coisa que o doutor colocou Chega-se na delegacia Nenhum menor tem uma carga de 10 toneladas Doutor Nenhum menor tem uma carga de 10 toneladas Mas nós temos um E palavra de menor Não pode ser sentença absolutória de maior E o que que acontece Todos os dias na minha delegacia Quando o maior é apreendido com o menor E o menor lá embaixo é obrigado a assumir Porque isso é lei Dentro da comunidade O maior não precisa nem pedir isso pra ele Ele assume aquilo O delegado, ele não indicia o maior e solta Isso são todos os dias O senhor quer saber? Eu como juíza de ofício Determino que seja remitido cópia do processo Para a promotoria de justiça Indiciar o maior Mas isso ocorre todos os dias Dentro do CIA O menor assumir Peraí, nem todo delegado Indicia o maior nesse caso não, doutor? Delegado, primeiro Que eu acho que o papel do delegado Não, quem aprecia a prova é juiz Não é delegado A partir do Tendo indícios de autoria e materialidade O delegado é obrigado a abrir um inquérito E agora nós estamos com uma corrente de delegados Que estão apreciando prova Da polícia militar E não estão instaurando inquéritos Contra os maiores Então isso todos os dias Eu tenho que remeter cópias De procedimentos Que a gente vê que o maior foi liberado Então isso não é um estímulo à impunidade Se o maior sabe que vai ser liberado Se as próprias autoridades estão fazendo isso Com toda a certeza Então eu acho o seguinte A gente não pode, doutor Colocar a culpa no menor Como se ele fosse o causador de tudo Eu acho que ele é o que menos causa Ele é usado Exatamente Agora não se pune quem deve punir Eu falo aqui que os menores Só sempre o maior possível Eles são sempre vítimas dessa coisa Calma, calma, calma Eu mando remeter cópia para o Ministério Público E mando para o Ministério Público Que faz curador lá De fiscalização externa da polícia Para saber o que está acontecendo lá dentro Isso não pode ocorrer O menor é sempre vítima do maior Pois é, doutor Mas é o seguinte Se no estatuto Se no estatuto tivesse Com todas as vezes Dizer rapaz, caixa alto assim No crime de quadrilha ou bando Que tiver a presença do menor A pena do maior Multiplicar-se-á por 5 Aí o menor deixa de ser atrativo para o crime Para mim? Sabe? Para mim se multiplicar por 10 Não vai mudar nada Ah vai Não vai mudar nada Vai sim Vai mudar nada Porque vagabundo aprende a tomar pancada na rua Mas não gosta de ficar na grade Tá certo, agora o cidadão Eder Falou aqui gente Que o adolescente infrator é besta fera Besta fera não pode Ah não pode como? Pode chamar o adolescente infrator de besta fera Ah, mas por que não pode falar que o menor foi preso? Ele é usado sim Muitas vezes ele é instrumento Ele as vezes até dá uma debochada da lei Mas besta fera não Eu quero mostrar aqui para o telespectador Como é que o menor debocha da lei A doutora está dizendo aqui Que muitas vezes, e eu concordo com ela O maior está por trás Mas muito menor infelizmente Depois de envolvido Ele começa a brincar Por favor, roda para mim aí o deboche dos menores Você é tão novo, já envolvido em crime? Ah, que é o crime mesmo, senhor Que é o crime, senhor Nós é facção Depois que você voltar para as ruas Você vai continuar no crime? Quem sabe é só Deus, né? Queria ter fumado um beca antes de vir Na moral Um beca é o que? Baseado, maconha, doido Você fuma? Fuma muito Gosto mais de lasanha Mano, eu estou na rua de novo Tem que se darar e o pé ganhou Mano, eu estou na rua de novo Tem que se darar e o pé ganhou Só para de roubar O dia que carro em cachoeira Ser preso Enquanto esses caras Ser presos Eu estou roubando Quando nós sair O bagulho vai ficar doido Sai para a rua Para mexer com os outros Só para zoar O plantão Ah, nem A hora que eu faço 18 anos Vem uma ficha limpa, né, velho? E é a cara de sossegar, né? Pois é Amanhã eu estou na rua de novo Quando eu fizer 18 anos Minha ficha é limpa São conquistas do estatuto Para ter os adolescentes Isso acontece mesmo Agora, muitas vezes O menor vai para a rua, gente É porque falta Falta um local adequado Para onde ele seja encaminhado E isso eu conversava com a doutora Valéria Quer dizer, falta aparelhamento no Estado Também para aplicar o estatuto, doutora Valéria Olha, então o primeiro problema Que a gente constata É a péssima educação Que o país tem A oferecer esses adolescentes Por ano são apreendidos em Belo Horizonte Em torno de 10 mil adolescentes Desses 10 mil 99% estão fora da escola Eles estão fazendo um tal de EJA Que eu não sei nem o que é isso À noite Você está em que ano, meu filho? É EJA Não sei o que é isso Então esse é o perfil Do adolescente Que é apreendido pela gente São crianças e adolescentes Que não estão dentro de uma sala de aula E não estão ali Porque eles não querem não Ou porque não tem vaga E a qualidade do ensino que é oferecido Então a gente tem que Sabe, raciocinar Em cima desses fatores todos Outra lei No Brasil As nossas leis São benéficas Ela vem para beneficiar o preso A lei de execução penal O código penal não Eu acho que as penas Elas são razoáveis São proporcionais ao crime O problema É quando chega na parte da execução Eu nunca vi nenhum adulto Que tenha praticado homicídio Ficar mais de 3 anos preso E a pena é de 30 a 36 anos O homicídio no Brasil É muito banalizado Aliás Ele é menos gravoso Que você cometer Às vezes um lobo qualificado Então eu acho que o problema Vamos tirar esse foco Só do adolescente frator Porque ele é fruto nosso Do que a gente passou para ele Aquilo que está ali A responsabilidade é nossa Não são deles Então eu acho que Antes de a gente queira falar assim A gente passa a mão na cabeça de menor A justiça não passa Porque nós temos Centros de internação Lógico que há um déficit de vaga No estado, no interior Tem muito pouco, né doutor? Aqui na capital nós temos estrutura Mas fora da capital não Datinga aqui perto não tem centro de internação Não E hoje a criminalidade no Brasil É igual, seja na capital Como no interior Antigamente eu fui juiz Há 10 anos no interior Nós não tínhamos um índice De criminalidade Que tem hoje O tráfico de drogas invadiu o interior Na mesma proporcionalidade Que está na capital E os meus colegas juízes Reclamam da ausência de vaga O que que acontece? Nós temos um estatuto Que o adolescente só pode ficar 5 dias Numa cadeia em cela separada Guardando vaga Passado esses 5 dias Se o adolescente não for transferido Para um centro de internação Eu tenho que colocar em liberdade Porque o estatuto pune É o juiz Não é o governador Que não criou o centro de internação Ele vai punir a autoridade Que está mantendo aquele adolescente Em local inapropriado Então não adianta ter o estatuto Ter as regras do estatuto Senão tem como cumprir as regras Então o estatuto não é uma lei benéfica O problema é a execução O que que a gente adianta ter? Uma lei Que o doutor Ricardo falou Que ela não é executada Ela não é cumprida Os direitos básicos das crianças e adolescentes São constantemente violados pelo Estado É falta de educação De moradia De saneamento De lazer E a verdade Que se no interior Onde não tem local para internação Se o menino estiver lá Ele tem que ser liberado Então ele tem que ser liberado? Ele é colocado em liberdade E ele sabe disso Ele sabe Sob pena do juiz Sob pena do juiz Sob pena do juiz O juiz responder Pode perguntar Doutora Valéria Se ela não colocá-lo Ela vai responder Um processo Ela vai ser apenada Agora Não tem mecanismo Você quer que o juiz faça o que? Ô doutor O que o senhor está falando é o seguinte Pegar o motor de Fórmula 1 E colocar no Fusquinha, velho Não adianta Não vai funcionar Cidadão Execução de pena Não é só para menor Execução de pena É péssima para adultos também Não se há condição O estatuto Foi imposto Foi imposto Foi imposto a sociedade Igual abaixo Até o ponto Em que o Estado quis Foi bonito Foi vindo de Modelo estrangeiro Onde está Mas é outra realidade lá Então tem que rasgar Estatuto aqui Não dá para cumprir Tem que rasgar Estatuto Aqui não dá certo Teve muita Tiveram muitas melhoras Tem melhoras Muitas melhores Mas a coisa é o seguinte Em Betinho se prende Não tem lugar para pôr Vai para a rua Aí ele vai fazer Fazer, fazer, fazer Vem para mim aqui Vem para mim O doutor Ricardo está dizendo Que houve melhora Eu vou te dar um dado aqui De acordo com o relatório estatístico De 2015 Da Vara de Infância e Juventude Foram registrados 8.171 casos De cometimento De ato infracional Que é o crime Para adolescente Chamar ato infracional Desses 5.718 Adolescentes Cometeram Quer dizer 5.718 Adolescentes Para 8.171 Caos Isso nos dá 2.453 casos De reincidência 26% Voltaram A cometer Os crimes E aí doutora Como é que você lida Com esse infrator Que vai e volta E que não tem Para onde levar O papel O papel do juiz Nesse ponto É tentar Reintegrar Esse adolescente A sociedade Porque eu não sou vítima A vingança A punição A raiva A gente deixa Para a vítima Que foi Violada Nos seus direitos Eu acho O papel Do magistrado É o que Que esse indivíduo Seja o adulto Ou o menor Não volte A cometer Mais crimes O problema É que ao invés De a gente Os políticos Tentar encarcerar O adolescente Como fosse a solução Para a criminalidade No Brasil Por que não Cobrar do governo Do estado O que adianta O adolescente Ficar apreendido Se quando ele terminar O cumprimento Da medida dele Ele vai voltar Para aquele mesmo ambiente Sem escola Sem nada A liberdade dele Restrita Não, ele vai ter Igual o adulto tem Segundo pesquisas Do próprio CNJ A cada 10 presos Que são soltos 7 voltam Então não é um problema Só com o adolescente É um problema de que? Do egresso Do cidadão A sociedade Ao meio dele Da estrutura social Toda dele Sim, mas o adolescente Deveria ser mais fácil De voltar atrás Na vida Não, de recomeçar Desde que fossem oferecidos Esses cursos Que são propostos Mas é isso que eu estou Querendo falar Ao invés de nós Estarmos preocupados Em encarcerá-los Porque o que adianta Eu encarcerar um adolescente Se uma hora Ele vai ter a liberdade Dele de volta E a gente não vai poder Oferecer alternativas De mudança Para ele É isso que eu estou falando Cadê a sociedade Que não cobra isso Agora nas urnas Dos seus candidatos Quais são as propostas De governo Que vão ser apresentadas Porque compete ao município A garantia Todas dos direitos Da criança e do adolescente Compete ao município Doutora Valéria As mães choram muito Com a senhora Lá Reclamam muito Meu filho Estava jogado Meu filho se envolveu Elas choram muito Elas pedem ajuda Sim, constantemente Pedem ajuda Algumas Nós temos vários perfis De mãe Olha pra mim Tem mães que são Máscone O que essas mães falaram Quando viram os filhos Delas presos Roda pra mim Por favor É uma alcampaninha Começo a usar as drogas As drogas Perde o juízo Fica sem noção Na sexta-feira Mesmo que ele Foi embora Ele queria Ele queria me matar Eu enfrentei ele Eu falei Meu filho Em nome de Jesus Estou repreendido isso Sai dessa vida Por favor Ele catou um pedaço de pau Começou a quebrar os carros Tudo na rua O muro da casa dos vizinhos Não é meu filho Tem alguma coisa Deada que esse menino Não é normal Eu quero que a justiça Guarde meu filho Pra ele poder Mudar de vida Porque se ele continuar Na rua assim Vai acontecer o pior Eu só quero o bem pra ele O melhor pra ele Eu quero que a justiça Guarde meu filho Pra acontecer o melhor pra ele É o que a mãe quer E aí o filho vai e volta E às vezes volta pior Porque o sistema Não oferece o que ele precisava Ele volta pro mesmo ambiente Eu vou te dar Uma informação Aliás uma participação Do Márcio Tota Honorato Ele diz assim Olha Menor no crime É uma praga Eles acham que são donos do mundo Cadeia ou morte pra eles Olha assim Foi fundo aí Morte Como é que é o nome desse senhor Como é que é o nome dele Ele chama Márcio Tota Honorato Cadeia ou morte Ô senhor Honorato Foi muito fundo aí Olha se o senhor Peraí peraí Só que se o senhor Fizer alguma pesquisa Em países onde tem Pena de morte O senhor vai ver Que o crime não mudou Continuou do mesmo jeito Menor não tem que morrer Não tem que ir pra cadeia Menor tem que ser assistido Dá a ele condições Para que ele possa ter Uma vida digna Porque do jeito que as coisas estão Eles vão continuar assim Porque a lei pune Mas quando eles saem Eles voltam pro mesmo ambiente Não tem solução Meu querido amigo Márcio Você está de parabéns Deus meu Deus Eu duvido que o doutor Ricardo Dê o nome de um apenado A pena de morte Que voltou a cometer crime O que é isso? Parabéns por matar A sua sociedade não aguenta mais É tão lógica A sociedade não aguenta mais Que o apenado que foi condenado A pena de morte Ele vai voltar pra delinquir E como? É isso que a sociedade quer Eu quero que a sociedade É isso que a sociedade quer Me mostre E como nós temos muitos casos De pessoas que foram apenadas E estão reintegradas No seio da sociedade Isso eu tenho um monte Vamos ouvir aqui Vamos ouvir aqui Doutor Monte Suécia consiga Tantos anos de cadeia Suécia está fechando cadeia Porque não tem cliente Dá uma esperada aqui Isso Eu quero ouvir a juíza Falar aqui pra mim O desabafo dessa mãe Ela confia no Estado Pra que o filho se melhore Ela não confia Ela transfere a responsabilidade dela Materna pro Estado Enquanto o filho Não está dando problema Eu sou mãe Passou a dar problema Eu quero internar meu filho Isso é uma coisa Que me dói muito Eu vi isso de uma mãe Pedir que o filho fique preso Ela podia pedir pra mim Olha doutora Eu não estou dando conta Do meu filho Porque a senhora me orienta A fazer o que Qual a ajuda Que nós podemos encaminhar Pra um psicólogo Pra uma assistência social Ver o que que está acontecendo Pra aquele conflito familiar Tá daquele jeito Agora você transferir Sua maternidade pro Estado Agora Isso é fruto de que? Por que que essa mãe transfere? Como esses filhos Estão sendo gerados? Eu te pergunto isso Criados também? Através de políticas Assistencialistas Tá? De bolsas, famílias Bolsas, escolas Eles são frutos disso Então Aí se transfere A responsabilidade Que quando acaba A bolsa, família Acaba a bolsa, escola A mãe bota o filho Pra trabalhar Na tua época Eu trabalhava Então esses filhos São gerados frutos de que? Tá certo Eu tenho um pai também O pai fala sobre trabalho Roda o pai pra mim Por favor Tá no ponto aí o pai? Vamos ouvir O que que o pai falou Sobre o filho Que foi preso O pai ficou desesperado Acho que eu quero ver Meu filho numa vida dessa? Você acha que eu quero ver Meu filho numa vida dessa? Jamais Nem o meu Nem de ninguém, cara Muito chateado Muito aborrecido Da vida Mas aí Quem é que vai cobrir Meu aborrecimento? Mas ele vai pagar Pelo que ele fez E que isso aí Sirva de lição Pros outros Porque cadeia É feita Pra quem não gosta De trabalhar Pra quem não gosta De trabalhar Porque hoje Pra você catar latinha Você sobrevive Eu tô vivo Tô com 46 anos Nunca na minha vida Tive uma algema No meu braço Esse pai é o exemplo Que a doutora Valéria fala Não é a doutora Valéria? É um pai lutador Tá decepcionado Mas ainda quer que o filho trabalhe, né? É, e as condições financeiras Falar Nós viemos de uma origem humilde Pobre Isso não justifica Eu acho que o caráter Do adolescente É o principal fator De ele entrar Pra criminalidade Porque A maioria das mães Eu pergunto Se tem mais filhos Eles têm E estão estudando Estão trabalhando Então o que leva Um adolescente Geralmente A praticar um ato infracional Ele não saber lidar Com os problemas deles É parte de caráter A gente precisa ter caráter Pra enfrentar nossos problemas E a gente vê que isso não ocorre Agora Eu acho isso Que tem que ser igual ao pai O pai tem que ser Responsabilizar Chamar o filho A responsabilidade E não transferir Pro Estado O Estado pode ajudar Agora Eu não vou assumir filho De ninguém Tá certo E agora então Pra dar uma relaxada Vamos ouvir o recadinho Do meu chefe Ricardo Carline Fala pra gente Ei gente Tudo bem? Tô de passagem aqui Pra dar um recadinho Importante pra vocês É sobre a integral massas A melhor pizza hoje À disposição no mercado Sabe por quê? Porque dá pra gente comer Sem culpa Sem engordar Porque a pizza da integral massas É deliciosa E a massa é integral Dá uma olhada nos sabores Um mais gostoso que o outro Tem essa aí de presunto de peru Tem a de frango Tem a minha predileta Que é essa Marguerita Tem a de alho poró E tem a doce Que é de banana com canela Uma mais gostosa que a outra E você encomenda Por esse telefone O 31-984-97-2893 E eles fazem a entrega Na sua casa Já das pizzas Pré-prontas É só colocar no forninho Aquecer rapidamente E está pronta A família inteira Vai comer sem culpa Integral massas Olha o telefone na tela 31-984-97-2893 Reflita um momento Pare e veja cada detalhe Admire o mais simples do dia Viva hoje como se não houvesse amanhã Porque momentos difíceis acontecem Parque Renascer Cemitério e Crematório Próximo ao Ceasa Possui quatro amplos velórios Com suíte, lanchonete e floricultura Além do diferencial O atendimento Parque Renascer Cemitério e Crematório Conforto para os que ficam Respeito para os que vão Ligue 3503-3503 Claro TV Mais de 161 canais Muito futebol Milhares de filmes Centenas de programas Muita diversão Por apenas 59,90 Só 59,90 Ligue agora 0800-940-0025 Atitude Consciência Convivência Convivência E cidadania A construção de um mundo melhor Depende de nossas ações E iniciativas Assista nesta terça-feira O quadro Prazer em ajudar Do Jornal da Alterosa E saiba tudo o que está sendo feito Para transformar Nossa realidade Num futuro melhor Uma iniciativa da TV Alterosa Patrocínio Semig Governo de Minas Volta às aulas É com a Turma Diniz Quer voltar pras aulas Todo estilozão Passa na Diniz Lá tem muita opção A Ana descolada O Caio ligadão A Binha CDF E o Rafa engraçadão A turma tá voltando Mais feliz Feliz Aproveitou a promoção Muitas óticas Diniz Volta às aulas É nas óticas Diniz Aqui sua receita nova Vale cem reais Na compra de um óculos completo Armação mais lentes Isso sim é lição de economia Passe no oftalmologista E vem ser feliz na Diniz Óticas Diniz É o jeito de ser feliz Ame incondicionalmente Faça a vida valer a pena Localizado na linha verde Final da Cristiano Machado Bosque da Esperança Cemitério Parque Oferece conforto e segurança Nos momentos mais delicados 21046868 É gente Eu enviei agora Com o som do Projota Que é outro rapper Porque os rappers Falam muito bem Dessa realidade da favela Geralmente A criminalidade Não está só na favela Mas muitos adolescentes De favela Se veem envolvidos Por traficantes Por maiores Por isso nós trouxemos Essa música fala Da correria de um jovem Que queria uma moto E por causa dessa moto Acabou entrando Para criminalidade E a mãe dele Depois se viu ao lado dele Rezando ali Para que ele voltasse a vida E eu trago mais uma participação Aqui pelo Arroba TV Verdade De novo É o Márcio Tota Honorato Ele está dizendo assim Manda o doutor Ricardo Levar os bandidos Para a casa dele Eu moro na periferia E sei que essa praga O que essa praga Faz na comunidade Que tristeza Essa palavra Doutora Valéria As suas considerações finais Você fala depois Ricardo Deixa eu dar uma resposta Antes da doutora Valéria Doutora Valéria Você falou no final Ricardo Eu acho que A gente tem que levar Para a sociedade De que o adolescente Quando pratica Um ato infracional Ele é responsabilizado Sim Na medida da gravidade Do ato que ele pratica Não existe essa impunidade Esse mito Que é criado Mas precisamos sim Rever o estatuto Da criança e adolescente Ele já tem 26 anos De existência Na época em que ele Foi redigido Nós não tínhamos Esse envolvimento De adolescentes No crime Então eu Eu defendo sim Uma mudança no estatuto Na área de responsabilização Uma diferenciação De tempo De cumprimento Da medida Dependendo da gravidade dela Mas achar Que não acontece nada Com o menor E com o menor Não dá em nada Isso é uma grande mentira E o SIA Está lá de portas abertas Para quem quiser ver Ok, doutor Ricardo Primeiro eu preciso Dar uma resposta Para esse senhor Dizer a ele Que eu também Fui criado na periferia E devo conhecer melhor Do que você E tenho a certeza Que até a minha última gota De sangue Eu vou lutar Pelos menores Do meu país Cidadão Eno Vou lá Olha aí Em primeiro lugar Eu quero aqui Parabenizar a doutora Valéria Que a doutora Valéria Além de ser uma baita De uma juíza Sensacional É uma mulher linda E trouxe a sapiência Aqui de mostrar o que? A paternidade responsável Uma coisa assim Eu quero finalmente Mandar um grande abraço Que é para a doutora Andréia Miranda Da segunda vara De toques da capital Sou seu fã Doutora Andréia Parabéns Continue assim Obrigada a você Que nos acompanhou Nessa discussão aqui Eu quero que você Reflita sobre o estatuto E sobre a sua responsabilidade Sobre o menor Que você tem em casa Ajude a justiça E a gente ajuda Todo mundo Agradeço a vocês Três Marias Ligada aqui Com a gente Muito obrigada Três Marias Pelo carinho Bem te vi Tinga das Gerais Um beijo Até amanhã TV Verdade Oferecimento Carrefour